De volta com o seu RCN Esportes de sexta-feira. Ô diretor, pode mudar a trilha, põe aquela trilha da Duf, da banda Duf, minha banda favorita. Um dia você tem que escutar o CD dos caras, muitos dos caras são muito boos. E a banda aqui de Três Lagos, um abraço para o meu amigo do peito, PH, baterista da melhor banda de heavy metal do Brasil. Ó, por quê? Porque nos Jogos Olímpicos agora, os esportes urbanos foram uma sensação. Skate, o BMX e aqui em Três Lagos eu conheci uma galera que manda super bem e você vai conferir agora a matéria. BMX Freestyle é uma modalidade que exibe manobras radicais com a bicicleta. O esporte vai estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Uma modalidade que requer treinos e muita coragem. E aqui em Três Lagos encontrei dois atletas que praticam o BMX, o Felipe Andrade e o Gustavo Vessoni. Os dois realizam as manobras radicais no estilo livre na pista da Lagoa. E segundo o Felipe, é um esporte que precisa ser mais divulgado. O nosso esporte no Brasil não é tão reconhecido. Eu vejo que a gente tem outros esportes que é bem mais reconhecido, que nem o futebol. Todo mundo, a primeira coisa que a criança ganha quando é pequeno é a bola de futebol. Às vezes a gente vai para o vôlei, para outros esportes aí não muito reconhecidos. Inclusive de esporte radical o pessoal visa muito o skate. O BMX a gente não vê nem nas mídias aí, na televisão, a gente quase não vê campeonato de BMX. Teve um aí que a mídia postou um tempo atrás, mas é uma vez a cada dois anos aparece aí alguma coisinha bem pequena. Nosso esporte é pouco reconhecido, está crescendo o número de praticantes e a divulgação é pouca, muito pouca do nosso esporte. Bora para o rolê? Bora? São saltos, giros que desafiam a gravidade. É um esporte praticado com bicicletas especiais de aro 20, para encarar as pistas de terra, rampas, curvas, paredes e fazer saltos. Cara, o BMX é um esporte praticado por... um esporte radical praticado em uma bicicleta, né? Normalmente as bicicletas são aro 20, são bicicletas de manobra, específicas para fazer manobra, né? E a gente usa a pista, normalmente pista de skate ou pista feita na terra, para poder fazer as nossas manobras, né? E é um bem esporte radical. Saúde, alegria, um esporte um pouco conhecido aqui no Brasil, mas é um dos melhores esportes. São oito anos praticando o BMX em Três Lagos. Os dois atletas contam que a modalidade chegou na cidade por um turista que apresentou o BMX. E daí pra frente, nunca mais pararam. Ele que me mostrou o BMX aí, eu apaixonei e estou até hoje. Tem o quê? Já há oito anos que nós estamos no Brasil. Como é que o BMX chegou até Três Lagos? Até Três Lagos foi um visitante de fora, de São José, do Rio Preto, se eu não me engano. O nome dele era William, ele trouxe uma BMX no meu trabalho. Uma vez eu vi ele praticando esporte, achei interessante. E fui tentar buscar, praticar também. Eu consegui adquirir a minha BMX com bastante custo, uns 15 anos atrás e até então eu nunca mais parei de andar.